E aí galerinha que segue o meu, o seu, o nosso canal, estamos em mais um vídeo do canal Olha ó, eu gravei esse vídeo anteontem, mas tô editando ele agora Aí fui levar minha esposa no trabalho Aí meu sonho, praticamente fui embora, leva um tempinho pra ele voltar Não, vou editar aquele vídeo lá do Marley, tá aquele aqui junto comigo Pensa num cara que adora passear, fica bem louco, olha aqui Bota a coleirinha e abre a porta do apartamento pra ir passear Né Marley, fica bem faceiro né, bem faceiro né, meu cachorrinho, meu cachorrinho já fica tudo doido Ele já fica tudo doido, ele já fica tudo doido, ele já fica tudo doido Galerinha, solta a vinheta, segue o vídeo, já deixa seu like, se inscreva-se no canal Tamo junto e é nóis Galerinha, solta a vinheta, vou dar um passeio com o meu cachorro né Olha a alegria do cachorro quando abre a porta do apartamento Ele fica louco cara, sério, o cachorro fica doido Hã? Vocês vão ver, vocês vão ver Segue o vídeo aí Marley, vem cá aqui ó Vamos xoxar com o papai? Vamos xoxar, meu nego Vocês vão ver galera Meu Deus, eu passo até vergonha de ir no apartamento Vem Agora eu tô aqui não, mas ele vai mais escândalo Marley, Marley Para, vai cair a câmera Marley, Marley Vai cair o chão, meu nego Você vai cair o chão, meu nego E vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair E vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair